Há duas coisas que me agradam muito na série C3 da LG. Em primeiro lugar, a qualidade destes televisores OLED. São bestiais. E depois, o preço, ou melhor, os descontos que têm sido aplicados ao preço destes peixinhos. Nos próximos minutos, é esta excelente proposta da LG que vai estar em análise. Olá, eu sou o Rui Tocaina. Se ainda não subscreves o InstaLigado, trata disso agora. Ativa também as notificações. Aproveita e espreita um dos meus dois grupos, ou no Telegram ou no Facebook. São grupos onde eu chamo a atenção para artigos que estão... Artigos eletrónicos, gadgets, que estão ao preço mais baixo de sempre. Não são meros descontos. São artigos que estão ao preço mais baixo de sempre. Portanto, são ótimos negócios. Vais ver que se aderires a um ou outro, vais poupar um dinheirão. Bom, eu ainda há instantes disse que se trata de uma proposta excelente por parte da LG. Portanto, o principal está dito. E como é verão e eu quero ir à praia, vou tentar fazer um vídeo curtinho e muito ao osso. E assim, vou começar por falar já do som. O som, como sempre nestas TVs, não tem profundidade nenhuma. Ouve-se, não é verdade. Mas comprar uma TV destas e usar o som dela é a pior decisão possível. E até a própria LG parece estar consciente disso, uma vez que me enviou não só a TV, mas também uma barra de som com um subwoofer. Coisas que mudaram radicalmente a experiência de eu ver um filme nesta TV. É muito, muito mais fixe. A dada altura eu pensei mesmo, isto é quase como estar no cinema. Eu não vou estar aqui a fazer uma análise paralela a esta soundbar, a esta barra de som. O que eu posso dizer é que a SC9 é 3.1, claro, e é feita a pensar tanto na série C2 do ano passado como na atual, a série C3, ok? De resto, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo e no primeiro dos comentários para esta soundbar. E não apenas para ela. Vais também ver lá os vários modelos destes televisores da série C3. Como eu disse no início, as TVs da LG têm tido imensos descontos na Amazon. Então, espereitem então aqui em baixo para ver se no dia em que estás a ver este vídeo se acontece precisamente o mesmo. Espero que sim. Bom, para que sirva de referência, o modelo que eu testei desta LG C3 OLED EVO, é assim o nome completo dela, foi o modelo de 55 polegadas, ok? Em termos de ligações, ela está super bem servida. Logo à cabeça tem 4 entradas HDMI 2.1, ou seja, qualquer uma delas faz 4K a 120 frames por segundo. Todas são compatíveis com o VRR, isto é, com a taxa de atualização variável e todas têm um modo automático de baixa latência. O que isto quer dizer é que podes ligar uma consola de geração atual, ou seja, uma PS5, ou uma Xbox Series X, ou S, ou mesmo um computador poderoso e a TV vai conseguir mostrar-te a melhor imagem possível. Depois, tem ainda 3 portas USB-A, ou seja, USB normal. Tem também uma saída óptica digital e a ficha de rede, que de preferência é aquela que deves usar para ligar a TV à internet. Isto para te dizer que também tem Wi-Fi e Bluetooth e com isto acaba por suportar o AirPlay 2 da Apple e o mesmo não é verdade para o Chromecast. Não tem Chromecast. O que tem é assistente de voz da Amazon, a Alexa, e o que isso quer dizer é que podes falar com o televisor para fazer uma série de coisas. Podes perguntar se está a chover, se vai fazer calor amanhã, desse tipo de coisas. Alexa, que horas são? São 11h22. Mas podes também mudar de entrada do HDMI 1 para o HDMI 4, porque depois queres jogar consola, não faço ideia. Podes também pedir para abrir um determinado programa dentro do Netflix e, claro, o televisor abre-te o Netflix e depois vai ao programa que tu pretendes. Mas podes também fazer uma outra coisa. Se tiveres a Alexa em casa, se tiveres, por exemplo, um sistema de iluminação inteligente, ou qualquer outra coisa que tenhas ligado à Alexa em casa, consegues também pedir à TV, por exemplo, para... Agora quero ver um filme. E ele já sabe que, porque tu tens isso programado, pode mudar a iluminação para algo mais parecido com aquilo que tu queiras quando queres ver um filme ou uma série. Em termos de software, notam-se algumas diferenças face à versão do WebOS que equipava a geração anterior, as C2. São diferenças que não me parece que melhorem a experiência do utilizador. Antes, são um esforço da LG para se impor e te sugerir uma série de coisas, nomeadamente publicidade, a uma coisa chamada LG Channels, que ninguém pediu. Mas leva-se com aquilo a ocupar uma área enorme do ecrã. Seja como for nos menus, podes desligar isto. Mas não é fácil lá chegar, mas eu consegui. Portanto, também consegues, certamente. Até porque depois, só cá no fundo, é que estão as apps que podem verdadeiramente dar jeito. É o caso do Amazon Prime Video, Apple TV, Disney, HBO Max, Netflix, YouTube. Enfim, tudo isso. Isto devia ser ao contrário. Portanto, muito espaço para as apps cá em cima e depois a publicidade cá no fundo. Não é assim. Só não é o fim do mundo, porque dá para desligar. E o que para mim é o fim do mundo é que a LG insiste em ter o efeito telenovela ligado nas suas TVs e quem diz LG diz todas as outras fabricantes de televisores. Cada marca dá um nome que entenda o efeito. A LG chama-lhe True Motion, mas aquilo de True não tem nada. Muito rapidamente, o que se passa é isto. Os filmes e a maior parte das séries são filmados a 24 fotogramas por segundo, ou seja, 24 fotografias num segundo que depois todas encadeadas dão a sensação de movimento, mas é só a sensação e é no teu cérebro, não é mais lugar nenhum. São mesmo fotografias estáticas. Ora, aqui há uns anos, as fabricantes de TVs encontraram uma tecnologia que inventa fotografias, ou se preferires, frames, e mete-os lá pelo meio. Isto para que os movimentos pareçam ser mais naturais. Portanto, lá está a True Motion. O problema é que por alguma razão que eu não sei explicar, para alguns de nós, e eu sou um deles, isso resulta numa abominação. É horrível ver um filme assim. O nome que se dá efeito telenovela mexicana, justamente porque todas as cenas parecem que pertencem a uma telenovela mexicana. Eu não estou a inventar nada, não fui eu que descobri isto, não fui eu que inventei este termo, não fui eu quem deu o nome ao fenómeno. O que eu sei é que ele existe e eu sofro muito com isso. E eu até admito que isto é algo que nem toda a gente se aperceba. No entanto, o que eu acho que se passa é que muitas pessoas veem, como eu vejo, no entanto pensam que aquilo é o 4K em ação. E não é. É só uma coisa muito estúpida que está ligada, sem que ninguém saiba bem porquê. E então falo do efeito telenovela antes da qualidade da imagem, porque mesmo sem querer eu percebo imediatamente que o efeito está ligado e assim a primeira coisa que eu faço é ir às opções da TV e desligar aquela porcaria. Ora, a LG C3 tem 7 modos de imagem, em 4 deles o True Motion está ligado, é o caso do vivo, do padrão, do poupança de energia e do desportos. Só não está ligado em 3, um é o dos jogos. Os outros chamam-se cinema e realizador. Repito, cinema e realizador. Isto porque aqui há uns anos a indústria do cinema principalmente chateou-se com o que estava a acontecer nas TVs e arranjou forma, fez lobby, não há outro termo, para obrigar as TVs, pelo menos, serem postas à venda com modos que permitissem ver as séries e os filmes tal como eles foram feitos. Por isso é que os modos se chamam cinema e realizador. Eu gostaria de um momento de seu tempo para falar com você sobre a interpolação de vídeo. Portanto, repito que as séries e os filmes são gravados a 24 ou 25 fotogramas por segundo e então ter o True Motion ativo nessas alturas é só estúpido e para pessoas como eu estrago a mesma experiência toda. Mas pronto, só para não parecer que é a má vontade minha onde o True Motion até pode dar jeito é no desporto, aí eventualmente terás a ganhar em ter isto ativo. Nos filmes e nas séries desliga o True Motion. Já agora encontras isso no menu imagem e depois no menu chamado clareza, ok? Clarity, se tiveres em inglês. Então, avanço. Com o True Motion desligado é bestial ver um filme aqui. Também é verdade que até agora qualquer TV OLED é melhor do que qualquer tipo de LCD pelo menos em termos de contrastes e de níveis de cores isso é absolutamente evidente. Quando se trata de uma cena assim num ambiente mais sombrio ou mesmo no interior de uma casa aí esta C3 é um espanto. Uma TV que suporta Dolby Vision IQ, HDR10, HLG, AV1. Portanto, todos os standards que importam e outra coisa também, francamente, não seria de esperar. Onde a imagem pode deixar a desejar é no brilho, ou seja, na força, na intensidade da imagem. Eu gosto de ecrãs mais luminosos e este não é dos OLEDs mais fortes. Mas lá está, é preciso gastar mais umas boas centenas de euros para se conseguir chegar a esses tais ecrãs que para além de serem OLED são também bastante brilhantes. Seja como for, não te quero assustar, nesta TV vais ver filmes sempre em ótimas condições. Mas, por exemplo, em alternativa, no limite, vê filmes à noite ou então baixa os torres ou desliga assim uma outra luz que vais ver que resolves qualquer tipo de problema que possas ter com a intensidade do ecrã desta LG C3, ok? Antes de terminar, quero só falar do aspecto da TV. É verdade que a podes montar numa parede, mas eu acho que o suporte dela é muito elegante. É um televisor muito bem desenhado e de lá tem aquele perfil muito fininho que as TVs OLED já nos habituaram. E pronto, antes das considerações finais, quero só lembrar-te que a série C3 já foi lançada há uns meses. Por isso, na Amazon, encontras então estes televisores muitas vezes com ótimos descontos. Espreita esses links aqui em baixo em mostrar mais. E também no primeiro dos comentários, uma vez que eu vou lá deixar os links, todos eles afixosados lá em cima. Mas então, quanto às conclusões finais, aos prós e aos contras. Se consegues comprar melhor do que esta TV, sim. Mas? E mas porquê? É porque se compras uma TV melhor, vais ter de gastar mais dinheiro. É que a qualidade de imagem deste televisor é bestial, melhor do que qualquer TV LCD que eu já tenha visto. O contraste é muito, muito bom. Está preparadíssima para os jogos. Nesse aspecto é excepcional. E agrada-me muito também que a LG e que a Amazon estejam a carregar nos descontos de toda a série C3, que aliás existe uma série de tamanhos, portanto há para todos os gostos. Desagradam-me coisas como o passo atrás no software e também a intensidade luminosa que de facto podia ser melhor. Em alternativa à série C3 da LG, respeita a S95C da Samsung e também a Sony, a A80L, prepara-te até para gastar uns bons euros a mais, ok? Eu, francamente, não o faria. Já a Ancissora, a série C2, se ainda a encontrares à venda, aí o caso é diferente. Isto porque da C2 para estas C3 o salto não foi enorme. Não há uma evolução assim brutal. Portanto, se ainda encontrares então a C2, é capaz de ser boa compra. Eu sou o Rui Tocaina, esta foi mais uma edição do Isto Está Ligado. Subscreve o canal, deixa um gosto neste vídeo. E se estás à procura de uma TV, respeita os links que eu deixei aqui em baixo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.